Em Presidente Prudente, um médico cardiologista foi denunciado pelo Ministério Público por abusar sexualmente de pacientes durante as consultas. Até o momento, cerca de 15 mulheres já procuraram a polícia. Quem tem os detalhes pra gente é o repórter Rubens Nakato, que tá investigando, tá apurando toda essa história há algumas horas, desde ontem, na verdade. Nakato, um ótimo dia pra você. E que pé que estão as investigações? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha só, as investigações, elas continuam, mesmo com a conclusão do inquérito, viu? A polícia acredita que agora que as denúncias vieram a público, mais mulheres se sintam encorajadas para falar e denunciar os abusos que ainda de acordo com o inquérito, aconteciam há pelo menos 10 anos. Olha só, mas até então, nada havia contra esse médico. Até que em julho do ano passado, uma das vítimas sofreu o abuso. E logo em seguida, ela procurou a polícia de imediato, viu? Desde então, a própria polícia passou a procurar as pacientes desse médico e com a ajuda também da operadora do plano de saúde, conseguiu chegar, né, notificar várias dessas mulheres que procuraram, foram até a polícia pra também denunciar, né, delatar aí, perdão, relatar aí esses abusos. As vítimas, olha só, tem entre 18 e 50 anos e a maioria relatou que o médico, no momento da consulta, ele falava que precisava ali aferir a pressão e nesse momento ele passava a mão dessas mulheres no órgão genital dele e depois, quando elas estavam deitadas na maca, ele se aproveitava da situação pra acariciar as partes íntimas dessas mulheres, viu? Com a conclusão do inquérito pela polícia, a denúncia foi oferecida ao Ministério Público que encaminhou à Justiça um pedido de prisão preventiva. Essa decisão ainda não saiu. O médico cardiologista tem 74 anos hoje e pediu, segundo o Conselho Regional de Medicina, afastamento das funções ainda em dezembro do ano passado, alegando problemas de saúde. Mas o Cremesp, aqui em Presidente Prudente, afirmou que abriu já uma sindicância interna pra apurar aí essas denúncias. Em depoimento à polícia, que ele também foi procurado, a polícia disse que o médico, ele nada falou. Agora é aguardar, então, a decisão da Justiça sobre a prisão preventiva dele. Casa Grande. E, Nacado, eu sei que você conversou com uma das vítimas, está preparando uma reportagem especial pra gente sobre esse caso. E me conta, adianta alguns textos que ela disse? O que você sentiu dela? Ela fala porque não fez a denúncia antes? Olha, Casa Grande, ela disse que está muito abalada, ela, inclusive, chorou muito durante a entrevista, muito emocionada, inclusive, com a situação. Não era pra menos, não é verdade? Ela disse, relatou justamente esses fatos, né, que outras, várias vítimas também acabaram relatando aí, que esse médico se aproveitava do momento dos exames pra abusar sexualmente. Ela disse que, no momento ali, ela ficou tão chocada que ela não conseguiu nem reagir à ação do médico, mas que acabou procurando a polícia, porque ela não conseguia mais nem dormir, nem olhar para os filhos, pro marido, porque ela sentia culpada diante de toda essa situação, um trauma muito grande, e por isso ela acabou procurando a polícia. Casa Grande. Tá certo, Nakato. Obrigado pelas informações. Nakato, eu ia preparar uma reportagem desse caso pra gente, nós trazemos aí pra vocês aí de casa, nas próximas edições do nosso SBT Interior. Detalhe é o seguinte, viu? É o efeito dominó que a gente costuma falar, né? Tem a primeira vítima que se sente encorajada, na sequência, outras vítimas começam aí a procurar a polícia pra fazer a denúncia. É o efeito João de Deus, muito semelhante, né? As pessoas ali acabam, muitas vezes, guardando pra si, por medo, por angústia, por vergonha, e depois que tem a primeira pessoa que dá o primeiro passo e faz a denúncia, encoraja as demais. A polícia tá acompanhando, tá esperando, por isso que é importante, viu? Quem foi vítima do médico deve procurar a polícia justamente pra identificar aí mais casos. A polícia acredita que esse número de 15 pode subir ainda mais por conta do tempo que ele atendeu na cidade e também aí por conta do modus operandi dele, da forma como ele costumava, então, abusar dos pacientes.